Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar esse grande curso nosso sobre a Lopeb, ponto a ponto Lopeb, isso é um projeto pedagógico único, você não tem lugar nenhum. E agora chegou o ponto da reversão. Professor, o que é reversão? Reversão é uma forma de provimento derivado. Professor, forma de provimento são sete. Qual é o macete? Isso, vocês já sabem. 4RANP, 4R, readaptação, reversão, recondução e reintegração. Reversão, ok? ANP, aproveitamento, nomeação, que é a única forma de provimento originário e nós temos aí P de promoção. São todas as formas de provimento. Agora chegou a vez do reversão. Professor, eu quero uma palavra mágica para não esquecer a reversão. Sim, aposentado. Então, a reversão só ocorre para aqueles que estão no gozo de sua aposentadoria. Vem comigo aqui. Reversão. Reversão é o retorno à atividade do profissional da educação básica aposentado por invalidez. Invalidez. Quando for junta médica oficial, quando por junta médica oficial, junta médica oficial, forem declarados insubsistentes motivos determinantes da aposentadoria. Vamos lá. Algumas observações importantes. Temos diversos tipos de aposentadoria. Aposentadoria voluntária, proporcional, compulsória. E aí, a recondução, a reversão, perdão, a reversão, dá-se-á exclusivamente na aposentadoria por invalidez. Pegando o nosso históricozinho, do nosso exemplo da aula passada. O professor, ele está com uma limitação física e mental. Aí, o que aconteceu com o professor? Ele vai, primeiro passo, ele passa pelo Instituto da Readaptação. Não conseguiu encontrar nenhuma posição dentro do ambiente escolar que seja compatível com a sua limitação. E aí, professor? E aí, o seguinte, aí ele vai ser invalidado por invalidez. Desculpa, ele vai ser aposentado por invalidez. Passados alguns tempos, ele é submetido uma reavaliação e verifica-se que os motivos determinantes para sua aposentadoria por invalidez cessaram. Aí, vai ocorrer o Instituto do quê? Vai ocorrer o Instituto da reversão. Ele vai voltar a trabalhar. Ele vai voltar a trabalhar. Isso que é a reversão. Ah, professor, por isso que nós temos, professor, aí, muitas, é, vira e mexe, o próprio INSS, a Junta Médica do Estado, tem aí, convocação dos aposentados para passarem para o perícia médica. Exatamente esse é o objetivo, para voltar o povo para trabalhar, cara. Então, isso aqui é a reversão, tá? Então, pegadinha, reversão é somente para aposentadoria, qual tipo de invalidez você tem que saber? Segundo, tem que ser junto a Junta Médica Oficial, tá? Quando essa Junta Médica Oficial identificar que os motivos de sua aposentadoria por invalidez cessaram. Então, você volta a trabalhar. Artigo 24. A reversão farcear no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação com subsídio integral. Olha aí. Olha só, gente. Então, vou farcear no mesmo cargo. Ah, professor, esse cargo não existe mais. Esse cargo foi transformado em outro cargo. Então, você segue a transformação ou no cargo resultante de sua transformação com subsídio integral. Então, está aí para vocês. Parágrafo único. Encontrando-se provido este cargo, o profissional da educação básica exercerá suas atribuições como excedente até ocorrência de vaga. Olha aí. Então, o que acontece? O cara foi aposentado voluntariamente por invalidez. Foi lá. Passado algum tempo, ele foi caçado a sua aposentadoria por invalidez. Ele vai ter punição. A única coisa que ele vai fazer é voltar a trabalhar. Vai ser do Instituto do quê? Da reversão. Só que, quando chegou lá, o cargo está provido, ocupado. O cargo precisa de vagas. Então, vamos supor, professor tenha 12 mil cargos criados, não sei. Tem mais do que isso. 12 mil cargos. Professor na rede pública de ensino. Exemplo. Chutando um número aqui. Se não tiver vaga, não cargue na especialidade dele, ele vai trabalhar como excedente até surgir uma vaga para ele ter o provimento efetivo lá. Grande Instituto. Isso aqui é o único Instituto, única situação que tem esse negócio aí, que você trabalha como excedente. Está certo esse cargo aqui? Também a gente vai falar um pouquinho sobre a disponibilidade de aproveitamento para completar esse assunto. E o último artiguinho da aula. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Professor, o que é isso aqui? 70 anos de idade, você é aposentado, mas você leva uma compulsória nas costas. Por quê? Porque o limite para o exercício do cargo público são 70 anos. E teve uma emenda da Constituição que ampliou para 75, mas só para tribunais superiores. Por exemplo, desembargadores. Desembargadores do TJ, do STF, os ministros, são 70 anos. Mas, para nós, são o quê? Até 70 anos. Como você não pode trabalhar com mais 70 anos, você leva compulsória, não tem por que você reverter, ter a reversão. Bacana? Fechou aí. Aula curta, aula interessantíssima. Fechou? Vamos lá. Encerramento. É mais difícil vencer hábitos ruins do que desperdaçar rochas. Ou seja, aquele trabalho braçal, você quebrar rochas. É mais fácil você quebrar rochas do que vencer hábitos ruins. Rapaz, hábitos ruins, você tem que ter muita dedicação, muita força de vontade para você. Realmente é isso. Eu mesmo, eu procuro na minha vida pessoal ter sempre os bons hábitos e aqueles maus hábitos que a gente identifica. Às vezes, você tem um mau hábito e você não percebe. Outra pessoa que dá aquele famoso toque para você. Aquele famoso feedback. Aí depois, quando você tem isso, você começa a trabalhar. E é difícil. Está certo, gente? Forte abraço. Fico com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Fui. Tchau. Tchau.